Você está sabendo do projeto de lei do distrato de imóveis elaborado pelo nosso digníssimo deputado Celso Russomano? Olá, tudo bem com você? Marcos Novaes para mais um vídeo no canal, mais um vídeo no Uber. Se você quer saber o reflexo dessa lei, desse projeto de lei que foi para a sanção presidencial, fica aqui comigo, vamos bater um papo sobre isso, vamos ver o que pode acontecer. Antes de mais nada, deixa eu pôr o cinto aqui, porque no último vídeo que eu fiz no Uber, um monte de comentário, legal o vídeo, legal o vídeo, mas você estava sem cinto, hein? Então deixa eu pôr o cinto aqui e vamos para o vídeo. Pessoal, se você é da área do mercado imobiliário, se você é jurista, você precisa estar atento a este projeto de lei que em breve, em breve será sancionada, como será sancionada pelo Michel Temer, o cara que deu indulto para um monte de ladrão não vai sancionar a lei que acaba ajudando as construtoras? Se você dá um Google aí, você vai ver que a maioria da mídia, a maioria dos sites que está falando sobre esse PL 1220 de 2015 do Celso Russomano, já está dando uma resumida, uma análise, uma analisada no projeto, e a maioria deles, assim, é unânime, que esse projeto ajuda mais as construtoras. Nós já tínhamos, na questão imobiliária, a alienação fiduciária, uma lei também criada em 97, que acaba ajudando mais os bancos, né? De forma mais fácil para retomar os imóveis, até tem um videozinho no canal que eu falo sobre isso. E agora, e agora, vem o deputado, o ilustre deputado Celso Russomano, que sanciona essa lei. Bem, inicialmente eu queria pedir para vocês, se você que está assistindo é novo aqui, já dá uma curtida, já dá compartilhada, tudo aquilo que todo mundo fala aí, pega a sineta, a sinaleta, o sininho, para ajudar o canal a crescer, para que a gente possa continuar investindo tempo no canal e levando informação de conteúdo para você, tá certo? Vamos lá, galera. O projeto de lei, ele foi aprovado no Senado, foi para a Câmara, a Câmara mudou o teor, algumas coisas, aí teve que ir para a votação novamente e foi aprovado, foi para a votação, foi aprovado com algumas modificações e agora foi para a sanção presidencial, tá certo? Michel Temer vai aprovar. Bem, se você vê os juristas falando que agora vai ter uma legislação, que vai ter maior clareza nos contratos, contratos de adesão da construtora, enfim, aquela ladainha total, mas uma coisa eu te falo, o Código Civil e a legislação em vigor já defendia ambas as partes, o próprio Código de Defesa do Consumidor, tá certo? E aí eu queria entrar para uma discussão, que eu separei aqui para vocês, de como é e como vai ser com a nova lei, tá certo? A grande discussão dessa lei é a questão da multa de rescisão, da multa de rescisão. Como que é hoje? Hoje as construtoras normalmente não colocam multa para ela, só colocam multa para o comprador que inadimplir o contrato, que não cumprir o contrato. E aí os compradores que precisavam rescindir o contrato por problemas pessoais ou por atraso da própria construtora, independente do motivo, tinha que entrar na justiça e pedir na justiça o abertamento de multa por descumprimento do contrato. Certo? Hoje, como que é? A jurisprudência entendia assim, que até 25% dos valores, dependendo da situação, era viável reter, a construtora reter e devolver a diferença. Só que o praxe, assim, a maioria da jurisprudência vinha decidindo aqui, que é 10% do valor, 10% desse valor. O que a lei propõe? O que a lei propõe? A lei propõe a retenção de 25% do que já foi pago a título de multa rescisória, de multa rescisória para as partes. Então, assim, teoricamente, e dependendo da ocasião, pode chegar a 50%. Então, imagina, você pagou 100%, a construtora vendeu por 500 mil, você assinou o contrato por 500, você já pagou 100 mil e precisa rescindir porque a construtora está atrasada. Vai um exemplo. Ou porque você teve problema. Vai rescindir até... A lei nova prevê até 50% de retenção a título de indenização e multa para a construtora. Ou seja, está aumentando essa multa. Prazo de desistência. A lei atual não falava nada. A qualquer momento você poderia desistir. A qualquer momento você poderia desistir. Mesmo se for por problema a parte próprio, você causar a rescisão, você poderia rescindir, tenta administrativamente, com a construtora, não teve acordo, vai para a justiça, e a justiça acabava arbitrando o valor que você tem que pagar para a construtora a título de indenização. E se for o ao contrário, ao contrário, imagina você, três anos pagando, tem um prazo para entregar da chave, a construtora não cumpre esse prazo. Aí você poderia pedir a rescisão a qualquer tempo, e teoricamente quando não é hoje, quando é o problema da construtora, ela tem que devolver tudo integralmente para você. Isso hoje. O que esse projeto de lei propõe? Ele arbitra sete dias caso você se arrependa, ou seja, e só que se for fora da sede da construtora. Então se você comprou em uma emoção lá no stand, ou então se você comprou de um corretor, uma imobiliária afiliada, você tem sete dias para desistir do negócio e ter tudo devolvido. Assim como é na internet, quando você compra as coisas na internet, bens móveis, né? Aí a legislação está tentando igualar isso aí. Agora, se passar esse prazo, não, não tem direito à desistência, tá? Você tem que discutir, discutir essa questão de acordo com essa nova lei, com essa nova lei. Enfim. Chaves. Prazo para entrega de chaves. Ah, e a construtora marcou para entregar dia 1º de janeiro de 2019, só que eu estou vendo que não vai entregar. Lei atual, a legislação e jurisprudência atual, entendimento jurisprudencial. A construtora tem até 180 dias de prazo sem pagar multa, por problema de economia, por problema de qualquer que seja, por problema de chuva, por problema de falta de mão de obra, falta de utensílio, falta de matéria-prima. ela tem 180 dias depois do prazo que ela previu para entregar o imóvel sem a gente pagar nada. Tá certo? É o que acontece hoje. Hoje. A jurisprudência entende que é legítimo isso. Agora, o que a lei prevê? A lei prevê o seguinte, a lei prevê a mesma coisa, 180 dias, e já estipula uma multa, já estipula uma multa de 1% do valor pago, não do valor imóvel, do valor pago, por mês para a construtora pagar, para te indenizar até entregar as chaves efetivamente. Tá? Ah, mas já atrasou, eu vi que já extrapolou 180 dias, eu quero desistir. Você pode desistir. E nesse caso, como a culpa é da construtora, você tem o direito de receber tudo, tudo, até comissão imobiliária, viu gente? Até comissão imobiliária. Eu tenho um videozinho aqui no canal que trata de comissão imobiliária de imóvel na planta, que o STJ tinha reconhecido como vale da cobrança. Sim, é vale da cobrança, você não tem como ficar com o imóvel, você não tem como ficar com o imóvel e pedir a devolução como nós advogados vimos pedindo no passado, no passado recente. Agora, aqui, se a construtora der causa, não cumprir, atrasar e você rescindir, ela tem que devolver tudo corrigido, mais o valor da comissão imobiliária. Tá certo? Queria fazer outra pergunta pra você. Qual é a sua opinião sobre ele? Você acha que o Celso Consumano realmente defende os consumidores? E se você quer, você que é advogado ou qualquer pessoa que está assistindo o vídeo quer ter acesso ao projeto de lei, eu vou deixar o link aqui também pra você ter acesso ao projeto de lei. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz uma live sexta-feira sobre tudo isso, só que a live deu 50 minutos e hoje eu fiz um resumão aqui pra que você que gosta de vídeos mais curtos possa estar a par de tudo isso que está acontecendo. Vou ficando por aqui. Deixar a Sueli aqui do Uber, ela está ouvindo o meu grito aqui o tempo todo, eu vou deixar ela trabalhar em paz. E fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!